Se o filme é ruim ninguém espera a cena Pós crédito não corre o jogo todo vai correr no exacréscimo Esperou te cobrar pra nunca mais errar Esperou jogarem no mar pra aprender a nadar O monte nem começou e tá perto de acabar Mas não é porque ainda não voou que não vai decolar Não é porque amanheceu que a guerra vai parar Não é porque não me escondi que vocês vão me achar Só de sentir o vento bater eu já me sinto vivo Só de ver o sol nasci eu já me sinto vivo Mas amo a noite igual morcego é só arrasante fino É perigoso eu não sou Batman mas também traco armas no meu cinto O sorriso da família me ilumina Mas não vou negar as luzes me seduzem ainda E o brilho das armas, joias bravas, notas, datas, glórias Deus permita eu viver pra sempre Já deixei minha peça de canto Já perdi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito um cigano Já deixei minha peça de canto Já perdi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito um cigano Vingi por um segundo que tá tudo ótimo Os canceladores não querem que eu seja o próximo Vingi por um segundo que a minha mente não é uma bomba relógio Lembra que eu faço por amor até na força do ódio E a vida louca não me domina Eu não vou me pôr em risco na próxima esquina Me livrei da guerra mesmo sendo o maior vício Mas se na porta for ela, ainda estou pronto igual no início Não é tentar nem desistir, é só deixar fluir Igual o sangue nas minhas veias e o mar batendo na areia Impossível de controlar igual essa moça É a natureza das coisas E no final, meu sonho é igual Família churrasco no quintal Vem meu time na final Agradecendo a vida longe dos funerão E fé pra isso Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito um cigano Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito um cigano Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito um cigano Humach D forte D forte Exêni Ele